Música Eu comecei a ler o Carlos Dumont de Andrade na minha adolescência, por volta dos meus 12 anos. Eu, na verdade, fui encontrar a antologia poética e peguei alguns poemas e comecei a rever, que eu, na verdade, já havia visto menção na escola, mas as dimensões realmente que eu fui, foram me apaixonando, digamos assim, foram na leitura silenciosa no meu quarto. E, a partir de então, eu comecei a realmente sentir ali um poeta que falava para mim, assim, e que eu comecei a ver naquelas questões que ele trazia, mesmo poemas que eu, né, hoje eu fico percebendo tão complexos, assim, eu evidentemente entendia de uma forma totalmente distinta ainda, mas eu já sentia uma proximidade muito grande. E veio essa coisa de, com o tempo, eu comecei a ver que era um poeta que não se exauria, né, eu não enjoava dele. Então, eu voltava a ele sempre e sempre via coisas novas. E eu falava, opa, aqui tem alguma coisa realmente importante, porque eu já li isso aqui dezenas de vezes e estou sempre sendo cativado, sem um sentido de exaustão, mas, pelo contrário, um sentido de renovação. Então, isso foi o que eu acho que mais me cativou. Quando a Ana me passou a questão do convite, né, eu pensei logo nessa questão, que talvez seja, para mim, uma das questões mais impressionantes na poesia de Drummond, que é essa consciência que o poeta tem do mundo e essa percepção do espaço da poesia como algo que, de fato, instaura neste mesmo mundo uma outra dimensão. Eu tenho muito essa visão do Drummond, então, como alguém que brincou com essa coisa das faces, as faces são do mundo também. E a poesia é algo que cria chaves para que nós possamos abrir, nesse mundo, tendo espaços diferentes daqueles espaços que, aparentemente, nos são dados, que imediatamente nos atingem pelo sentido. Como é que é para você apresentar essa palestra e participar aqui do Festival do Mundo, da Semana Mundiana, né, desse período que é dedicado a celebrar a vida, a obra, a memória, né, de Cláudio Mundiana? Poxa, é uma alegria enorme, é uma honra. Eu fico, como eu disse, me sentindo uma espécie de criança indo para a Disney, porque é uma paixão da minha infância e vou vir à terra dele, né, neste festival tão importante. É uma satisfação enorme e eu vou, certamente, levar isso comigo, né, por toda a minha vida. Legenda Adriana Zanotto